Música 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 Pega um. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já dá para vocês perceber que estou aqui na fazenda. Olha aqui o tanto de manga. Gente, está tendo tanta manga. Está tendo tanta manga que vou te contar, viu? Aliás, não dá para contar. Tanta manga que tem aqui. Deixa eu mostrar também outra coisa. Gente, esse pé que tem aqui perto de casa está cheio de ó. E elas estão bem saudáveis, gente. Olha como é que está bonita. Deixa eu ver aqui embaixo. Olha, gente. Bem madurinha. Elas estão bem suculentas, sabia? Essas de perto de casa. Olha o pé, quer ver que bonito? Está vendo? O pé está grandão. A casa está bem ali, olha. E ali tem outro pé, mas aqui é de laranja agora. As laranjas também estão bem bonitas. Está bonitas, olha. Grande. E o outro pé ali. Aliás, gente, laranja também tem em vários lugares plantados, tá? Não é só esse pedaço aqui, não. Perto da casa, não. Tem mais para lá também. E aqui o belo pé de murici, que está dando bastante murici agora também. Está todo cacheadinho, ó. Ó, os cachinhos, quer dizer. Ó. E estão caindo no chão também, né? Então, está produzindo bastante. Olha aqui mais um pé de laranja com muitas flores, ó. Algumas flores, quer dizer, ó. Está vendo? Branquinho, bonitinho. Ó. E o sol? Aqui, gente, ó. Está cheio de capim, né? Porque não plantaram nada ainda. Eles estão preparando a terra para o plantio, que logo vai começar a plantar, né? Logo, logo. Mostrando o dia para vocês hoje. Como vocês viram, estou ali batendo uma roupa também. E é isso aí. Olha, pessoal. Que bonitinho, olha. Ah. Está vendo? Pézinho do cogumelo, né? Olha aí. Eu acho tão bonitinho. Por isso que quando tem, geralmente, eu sei. Vez em quando eu filmo para vocês, ó. Belezura, né? Olha aqui mais dois. Olha que bonitinho. Parece uma sombrinha. Olha. É fofinho, né? Olha lá onde estão as galerinhas. Está vendo? Foram atrás do papai e do vovô. Olha o Isaac, mamãe. Olha isso aí, ó. Bonita. Ele vai crescer. É? Olha o papai. Está grande, né? Está grande, né? Olha. Olha, não tem galinha braba, não? Olha que galinha que fez aqui, ó. Meu querido. Olha aí. Está vendo, gente? Galinha chata. Olha, beliscou. Esse é o beijo que a galinha deu, está vendo? É, pessoal. Agora eu vou lá mexer no leite para guardar no freezer. Meu esposo acabou de tirar o leite da vaca. Eu vou lá. Agora eu vou lavar as garrafas para coar ele e colocar no freezer. Gente, olha, pessoal. Estou aqui nos fundos, na área dos fundos, né? Das casas do casal, do casal. Os funcionários que trabalham aqui, ó. A visão que tem aqui na casa deles, ó. Onde eles ficam é essa, ó. Aqui tem aquele pé de caju. Logo ali vai ter uns... Pé de banana, de coisas ali. Uns canteirinhos. Essa é a visão que tem, ó. Outro caju aí. Pézão muito grande, ó. Caju. Está vendo? Bastante pé de caju. Vai em outros pés de coisas também. E essa é a visão que tem aqui da área dos fundos dessa casa. Está vendo, ó. Também com direito a um leitinho, né? Né, vizinha? Hein? Né, gatinha? É? Olha aí, pessoal. Quantos que rendeu. Está aqui, está vendo? Agora eu vou colocar para congelar. Eu gosto de deixar faltando um pouco aqui, ó. Porque vai congelar. Está vendo? Já limpei a mesa. E lá está o meu esposo indo lá para a roça, lá, ó. Vai ligar o maquinário dele lá, o trator. Ele já fez o outro serviço, tirou leite para todas as galinhas. Porque hoje os funcionários não estão, né? Fim de mês. Aí eles foram para a rua. E a gente está aqui. Olha, gente. Para quem já viu esse pé, esse é o pé de jambu, ó. Que tem perto de casa aqui, ó. Da nossa casa aqui. Está vendo? Esse pé de jambu é aquele que deixa o chão todo rosinha. Não tem aquele? Ele solta uma flor rosinha quando está florindo. Eu estava ali, ó, nessa casa ali. É onde eu estava colocando o leite, tá? E é isso aí. Ali é a saída para ir para a roça, para lá. E aqui esses pés de oiti, né? Solta tanto oiti. Minha nora, quando eu cheguei aqui ontem, ela estava limpando aqui. E aí está. Minha netinha brincando, né, Fufura? Ei, Fufura, vem para cá. Pega a rodinha lá, pega. Pega a rodinha. Você gosta de brincar, ó. Já esmagou o carrinho, né? Olha aqui, gente. Pé de tamarindo também, ó. Pá! Oi. Pé de tamarindo esse aqui. Ali, ó. Mais um pé de oiti. Foi plantado muito perto. E ele, ó, como eu falei, ó. Está soltando frutinha agora. Eita! A frutinha dele é enjoado, né? O cheirinho dele. Aqui, ó. Mas é bom para sombra também, né, gente? Aquele lá, ó. É o pé de manga, ó. Pé de manga que está dando bastante manga. E aqui as crianças brincando, ó, na rede. Olha lá, a Sara e o Isaac. Cuidado, tá? Para vocês não caírem. Música Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Legenda Adriana Zanotto